O aumento da população carcerária no PED, presídio estadual de Dourados, um dos maiores de Mato Grosso do Sul, tem causado preocupação há tempos. No entanto, em todos esses anos, pouco foi feito para resolver o problema e promover mais segurança no local. Hoje o estabelecimento penal está com mais do que o triplo de sua capacidade, que é 718 detentos. A situação continua crítica dentro do presídio por conta da superlotação. Preocupada com a possibilidade de uma nova rebelião, como a que aconteceu em maio de 2006, a Comissão de Direitos Humanos da OAB resolveu acompanhar de perto a situação e tentar, de alguma forma, intervir para que o problema seja solucionado. Existe um quadro crítico, onde o maior problema enfrentado é a superlotação. E essa superlotação, dela decorre vários problemas, seja de convivência entre os internos, seja de segurança entre os próprios internos, a segurança daqueles que prestam serviços naquele prédio, seja a população duradense também que fica apreensiva, envolve os familiares de presos, enfim, é uma gama de problemas que decorrem da chamada superpopulação carcerária. O presidente da comissão explica que a entidade chegou a fazer um relatório no ano passado que foi entregue a diversas autoridades. Precisa de uma política pública eficaz e eficiente, uma revisão das leis penais, revisão de processos de execuções penais, enfim, um trabalho, uma força-tarefa em conjunto para poder tentar minimizar este problema. Muitos destes presos poderiam, teriam condições de responder processos em liberdade, o que não ocorre. Então, uma revisão também, uma concessão de liberdades provisórias a estes detentos minimizaria um pouco este problema. Pentes finos têm sido realizados com frequência na tentativa de retirar armas e celulares de dentro do presídio, para dificultar qualquer tipo de articulação dos internos. No entanto, a superlotação dificulta o trabalho tanto da polícia quanto dos agentes penitenciários.